Muito pode, aí já dá um salve na criançada e adolescente, ah podezinho mano, isso aí Fuma essa parada aí ó, eu bebo não fumo, não fumo, não fumo, não bebo É louco, não bebe porra nenhuma, não bebe o gordão Naquilo também eu não fumo, pode também eu não fumo, não fumo nada Eu achei que você lava uma cachaçinha Graças a Deus Eu vou mentir pra você, de vez em quando eu dou uns golinhos A última vez que eu fiquei loucão foi lá no Neymar, fiquei loucão uma vez só Poxa, ele passou ano novo com o Neymar Esse ano? Lá no Rio Mangarativa Como é que é a piscadinha? A piscadinha lá pra câmera, como é que é ali pra câmera, a piscadinha Que do caralho, gordão Neymar te convidou? Vai, conta pra lá Quem me levou foi o Ian na verdade, né Ah, sei O Ian me levou, chegou lá pra, posso falar? Pode, claro Vamos lá Conta, eu quero saber com detalhes Quantos dias você ficou lá? Cheguei lá, não, tipo, a gente tava lá em Angra, é do lado, tá ligado? Ah, tá Tipo, a festa dele lá foi quatro dias seguidos, tipo Caralho Tipo, cada dia era um artista, tá ligado? Tipo, a festa bem organizada, só pra família dele, os amigos próximos, tá ligado? Aí o Ian foi cantar e me levou Aí nessa que chegou lá, tipo, fazia seis dias, né? Que tinha passado o podcast O podcast não, o cruzeiro lá, né? O cruzeiro do Neymar Ah, aquele cruzeiro que ele fez Aí tamo lá, eu fui pro cruzeiro, irmão Roubei a cena no cruzeiro Você foi no cruzeiro? Roubei a cena, irmão Eu vi, senhor Roubei a cena Tipo, todo mundo tirou foto comigo, tipo Bah, tá ligado? Tipo, no meio da multidão, tá ligado? Eu não consegui chegar no homem Não consegui chegar pra falar com ele Cara, não, nenhum dia você conseguiu Não, nenhum dia eu não consegui tirar foto Tipo, todo mundo, todos os influencers lá Conseguiu tirar foto com ele, menos eu, tá ligado? Agora, uma coisa, eu fiquei encarnado agora Aí Vai, pode continuar Não, fala Não, por favor Aí, chegou lá, né? Pum Aí eu fui e falei pro Chris, falei pro Rian Aí o Rian falou Viado, eu vou pôr você pra conhecer o homem Aí eu confundi Confia aí, né, no gordinho Lógico Aí chegou num reveião Deu meia-noite Aí a gente ficou até uma hora lá com a nossa família Né, o Rian com a bebezinha dele Todo mundo Aí o Rian tinha que cantar lá, tá ligado? Na festa dele Certo Aí a gente foi pro show do Rian Chegou lá Todo mundo cumprimentou o Neymar Menos eu Porque não deu tempo Caralho, gordão Não deu tempo de eu cumprimentar ele Tipo, todo mundo chegou Aí tipo, todo mundo ficou na minha frente Eu vim atrás Com segurança do Rian Porque era meio que o Morrinho E tava agaroando E tava escorregando Ou seja Eu tava andando Devagar Devagar Pra não cair E ele tava indo no banheiro Tá ligado? Nessa que ele foi no banheiro Tipo, chegou lá O Rian conseguiu tirar uma foto com ele Mas ninguém tirou Só o Rian E tipo, proibido o telefone É, proibido o telefone Deixa na entrada, né? Deixa na entrada Aí tipo, ninguém com o telefone Só o Rian, tá ligado? Aí o Rian conseguiu tirar uma foto com ele E tal, lá do fotógrafo dele, né? E tal Aí tipo Ele comprometeu todo mundo Eu não consegui tocar na mão dele Aí ele foi no banheiro Nessa que ele foi no banheiro Todo mundo subiu Aí ficou eu O Cris E o E o tio do Rian Lá embaixo Lá embaixo Que eu ia demorar mais um pouco Pra subir Nessa ele voltou do banheiro Quando ele voltou do banheiro Ele me viu Aí ele fez Aí eu olhei pro lado Olhei pro Cris, né? O Cris olhou pra mim Viado, é comigo É comigo o que ele tá falando Aí o Cris falou Ah, viado, não sei se é comigo não Acho que é com você Viado, comigo O Neymar, viado, tá me chamando pra quê? Mentira Caralho Viado, eu sou um colchão amarrado Viado O Neymar me chamou pra quê? Ai, ó, é você mesmo Ai, eu Eu Ele Vem aqui Caralho Que demais, velho Vamo lá comigo, Cris Cris foi comigo Chegou lá, ele Pô, fiquei puto contigo Aí eu Pronto, o Neymar vai me expulsar da casa dele Pronto, fudeu, é Quebrou a boa privada Fiz alguma média Eu vou comer toda a ceia Aí ele Pô, tu foi lá no meu cruzeiro E nem falou comigo, mano Caralho, irmão Aí eu Pô, mano Eu não tive a oportunidade, mano De chegar até você e tal Aí ele foi e falou Cê é louco, mano Você é da hora, pá Tocou na minha mão e me abraçou Pô, que demais Né, isso eu já comecei a chorar 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 Ah, emoção, né, pai Aí ele já Pô, tô chorando por quê? Eu falei, mano, eu sou seu fã Ele falou, eu que sou seu fã, mano E pá Pode pá que ele conheça você Pode pá Que tipo Você é a dupla viada Pô, leva ele agora Não, é porque eu não Eu não tive a oportunidade ainda Pô, Neymar Você não conhece, Neymar Você não conhece, irmão Papo reto vai sair no quartinho Aí, Neymar Papo reto foi a maior satisfação minha Ter conhecido você Certo, mano? Você é louco Que legal Que legal Tá ligado? E é só um abraço pro meu mano Juninho Todo mundo fala que ele é muito gente boa Juninho Eu sou louco pra conhecer o Neymar Eu não conheço o Neymar Conheço o pai dele Já voei com o pai dele É uma humildade o pai dele Gente boa Seu Neymar é gente boa Mano Mano Tipo, desculpa te atrapalhar Não, imagina, imagina Mano, a família dele E ele Todo mundo é Tipo Mano, nem parecia que eu tava com o Neymar, mano Tipo, ele só o pé no chão Ninguém lá chama ele de Neymar, tá ligado? É o Juninho Olha lá Olha lá a cara dele Tipo Ele me abraçando Tipo, olha o Ian lá O Ian olhando o Cris lá no fundo também Tá ligado? Da hora Sabe o que, mano? Papo reto Que legal Ele é nota a mim Eu gostava dele antes de conhecer ele Depois que eu conheci ele É, o Neymar Todo mundo fala bem dele mesmo Então olha que louco A gente conhece assim De gravar no Pânico há muito tempo Desde 2010, né, bola? É O Pânico chegou a gravar com ele Eu não tive a oportunidade De conhecer o Neymar Eu nunca Então nunca vi o Neymar ali Nunca vi de perto Não conheço o Neymar Tenho muita vontade de conhecer Conheci o pai dele Porque eu fui num jogo na Bolívia Gravar e o pai dele foi no voo comigo Veio do meu lado Vimos trocando ideia Não conheço o Neymar Mas vai conhecer Tomara Quem sabe o dia Admiro o Neymar Acho que ele é o maior jogador Da década, né? Acho que ele é o maior Depois do Ronaldinho Gaúcho Não teve ninguém que chegasse aos pés dele Eu acho O Ronaldinho Gaúcho Depois ele, né? É muito o brother dele É o Pedrinho Anão O Pedrinho Anão Tá direto com ele Ia pra França Vira jogar no PSG Oi, mesmo o Pedrinho Eu lembro lá do Pânico Vai direto Talvez seja com ele, né? Eu vi um vídeo Ele é brother do Neymar Brother E o Pedrinho Eu trombei ele, mano Ele tá tocando o DJ, né? É o DJ É, eu vi ele Eu vi ele tocando o DJ O Pedrinho tá mandando bem, cara Tá mandando bem O XJ Você pegou esse aprendizado Por causa da motinha, não foi? É, por causa da moto lá do Da XJ Do Aguinho Aí, onde foi esse rolê? Aí, ali você viralizou Isso aconteceu sem querer Ou foi uma coisa propensada? Não, tipo assim Era gordão da XJ Antes de ser gordão da XJ Era gordinho do Vai Toma Gordinho do Vai Toma É isso mesmo Por causa que eu dançava Eu era dançarino, irmão Tá ligado? Tu era mesmo? Aham, eu era dançarino E dançava, viu? Dançava Tipo, não dançava Só balançava a barriga Para, era malemolente Eu era dançarino De um MC MC Teuzinho Inclusive De MC Teuzinho Um forte abraço aí Meu mano Taiga, te amo, irmão Tá ligado? Que do caralho, velho E, mano Depois que minha mãe morreu Minha mãe faleceu Ele foi e me chamou Pra virar dançarino dele, mano Tipo, eu tinha 15 anos na época E eu fui que fui, irmão Tá ligado?